Olá Jerônimo, olá a todos os ouvintes. Hoje o posto de atendimento ao trabalhador está com 16 oportunidades de emprego, né? As vagas são agente funerário, atendente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar agropecuário, auxiliar de cozinha, auxiliar de laboratório, auxiliar de mecânico, auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, chateiro, motorista basculante, motorista de micro-ônibus, operadora de caixa, soldador, vendedor no comércio e também vendedora em ótica. Concorrer às vagas, como que faz? Os interessados devem comparecer no PAT para fazer o seu cadastro, trazer carteira de trabalho, RG, CPF, se tiver o currículo pode estar trazendo, caso não tenha a gente também faz o currículo aqui. Já passamos no meio do ano, né? Como tem sido a procura? A procura é bem grande, Jerônimo. Nossos atendimentos diários é bastante, né? Em questão de vagas de emprego. Graças a Deus a gente consegue preencher quase todas as vagas, né? Consegue aí admitir o máximo de gente possível que se encontra desempregado. E quem ainda busca uma oportunidade, né? É bom sempre estar passando aqui no PAT, toda semana, estar acompanhando as nossas vagas, para quando tiver alguma oportunidade, estar se candidatando. A questão da atualização do currículo, é importante vocês terem essas informações também? Sim, é muito importante atualizar os dados, né? No currículo e no nosso cadastro aqui do PAT também. Caso mude o telefone, endereço, às vezes quer colocar algum curso profissionalizante, que isso ajuda muito, né? A conseguir uma vaga de emprego. A gente pede para sempre estar vindo atualizar também. Então, tem sido a busca das empresas aqui junto ao PAT, né? Você também faz essas visitas nos locais. Como tem sido essa parceria? Sim, a gente faz essa busca, né? Nas empresas, questão de vagas. A gente faz essa visita toda semana, para trazer vagas aqui, para a gente conseguir preencher, não só o trabalhador, né? Arrumar um emprego, como também as empresas, conseguir preencher essas vagas disponíveis. E a gente faz essa busca toda semana. E diariamente a gente tem essas vagas aqui no PAT, e cada vez aumentando mais. Vamos lá, então, o endereço, como a pessoa pode entrar em contato? O nosso endereço é a Avenida Armando Salles de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente a Prumar. O nosso telefone de contato, para alguma informação, é 18-3322-5215, atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. E a rede social também pelo Instagram. Isso nós temos na página do Instagram, que é arroba patiassis, underline.